O que é a semana do Meio Ambiente? A gente tenta verificar o que ele está emitindo e a gente vai ter mais a interação mecânica do que ele fez. No final de cada avaliação, a gente emite um relatório para que a gente vai ver a situação de sua cola e corrigir mecanicamente. Quando você enlouva a prova, você trabalha com carros eletrônicos e aí obviamente não corre muito menos.